Gente, eu vim falar hoje sobre a entrevista da candidata Dilma no Jornal Nacional, que ocorreu ontem. Meu irmão, o Bonner estava com todo o gás, e digo mais, ele estava representando o Brasil inteiro. O Bonner estava representando lá todo brasileiro que queria tacar a cara com a presidente e cobrar dela respostas e cobrar ações e soluções para os problemas. Tá? Porque aí teve gente que está metendo o pau porque o cara não deixou ela falar Meu amigo, é tanta coisa que tem para ela explicar, tanta coisa que tem para se perguntar, que 15 minutos não dá não. É muita safadeza, é muita ladruíce, é muita falta de respeito com o povo, tá? Falta de consideração, não dá prioridade ao que precisa ser feito. Porque qual é a necessidade que a gente tem de ter uma Copa aqui no Brasil? Você aí na sua casa ganhou o que com isso? Porque eu na minha não ganhei porra nenhuma. Ganhei o que a nega ganhou no beco, tapa e arrocho. Né? Agora, na hora de perguntar por que ela não teve capacidade de escolher os políticos que iam compor o gabinete dela que ia compor o secretariado, o Jabba 4. Por que ela não contratou uma equipe competente, uma equipe honesta? Lógico, minha gente, porque é para roubar junto. Um só não rouba sozinho não, tem que roubar acompanhado. Né? Então, não vou me posicionar, não vou tomar nenhuma posição que me deixe em confronto com o meu partido e com as pessoas que fazem parte dele. Claro, minha filha, você tem o Rabinho preso. Tá? Claro que você não vai entregar os seus. Cabe ao Supremo julgar e eu respeito. Minha amiga, você não respeita nada. Você faz o que os banqueiros mandam, você faz o que é do seu interesse. Tá? Tanto é que ela disse que tem a opinião pessoal dela. E logicamente que ela não vai se posicionar contra, minha gente. Quando foi perguntado o que é que ela acha do ladrão que foi preso e já está solto, se ele vai voltar a compor a equipe dela, ela disse que não tem como dizer porque não foi eleita ainda. Porra, se você fosse honesta, minha amiga, você ia dizer logo de cara. Não vai porque é ladrão, porque é corrupto. Eu não quero na minha equipe, eu quero pessoas honestas. Mas isso já mostra por aí que você não presta. Tá? Agora, nós como cidadãos, é quem sabemos que estamos aqui no dia a dia, vendo o que é que se precisa. Você chega num posto de saúde, não tem um medicamento. Tá? Você chega num hospital, pelo menos um daqui da minha cidade é uma porcaria. Tá? Não tem uma UTI, não tem um ortopedista. Você chega lá, o pediatra tem um dia sim, três não. Tá? O serviço de emergência é uma porcaria. Use os hospitais que eu passei estagiando como fisioterapeuta, na minha época de graduação. Um lixo, um monte de gente jogada no chão, corredor cheio de maca, gente sem atendimento, gente morrendo por falta de atendimento médico. Tá? É muito absurdo o que tem no Brasil e vai se preocupar em fazer porcaria de copa. Quantos milhões foi perdido ali que poderia ser investido na saúde, principalmente? Né? A segurança do Brasil tá um caso sério e ninguém tá nem aí, ó. Tanto faz como tanto fez. Tô na minha casinha murada, cheia de seguranças e câmeras, o resto do Brasil que se dane. A questão é essa. Tá? Agora, quando tem um político honesto, um político que quer fazer alguma coisa que preste pelo Brasil, ou ele não ganha, né? Porque a maracutaia é grande dentro desse Brasil. Quem achar que essas urnas eletrônicas são honestas, que ninguém viola, por engano. Porque é sistema e sistema se burla. Tá? Se invade, se clona, se faz miséria dentro do sistema. Tá? Agora, um político como o Eduardo, que tem um nome, que tem uma reputação, que é bem quisto no Estado. Tá? Que foi reeleito, que foi um homem trabalhador, que pretendia fazer alguma coisa que prestasse pelo Brasil. O que é que fizeram? Provavelmente mandaram matar, minha gente. Porque político honesto aqui não se cria, não. Era pra ser o contrário. Né? Tem países aí afora que um político, quando rouba, é enforcado. Aqui é o quê? É deputado. Né? Eu ainda acho que o Brasil foi muito longe, que o Brasil tá chegando ainda muito longe, pra quem já nasceu sendo roubado. Porque caso vocês não se lembrem, quando o Brasil foi descoberto, ele já foi explorado e escravizado pelos portugueses. Né? Exploraram ouro, diamantes, madeira, o pau-brasil, minério, o diabo-quato que tinha aqui, foi tudo explorado pra lá. Né? Aí como é que um país desse cresce, se a educação que teve desde o começo é roubar, e é perpetuada até hoje, como é que vai crescer? Nunca. Tá? Eu ainda acho que chegou muito longe, graças a nós, ao povo brasileiro, que acredita que corre atrás do que quer. Porque se você for esperar pro político, eles só vão roubar e enriquecer. Tá? Ó o filho do Lula aí, que limpava merda de elefante. Como é que acaba hoje, tem um jatinho, tem a Friboi. Viu de onde esse dinheiro? Foi da merda do elefante? Foi que ele vendeu? Minha gente, Aproveita que agora é tempo de eleição, analise antes, que agora tem internet a nosso favor. Busca lá, ficha limpa, bota lá, deputado, fulano, acusado de, vai sair uma lista de corrupções que o candidato tá envolvido. Não vote nesse camarada, que você sabe que vai roubar. Né? Aí, o pessoal descendo o pau no William Bonner, porque ele mal deixava a presidente falar. Era muita coisa que tem pra se perguntar, é muita coisa que tem pra se cobrar. Outra coisa, ah, vai falar do Mais Médico. Mais Médico não tá resolvendo o problema do Brasil, não. Pelo menos aqui na minha cidade, nos postos de saúde mesmo, a maioria dos postos não tem médico. Fui levar meu filho lá esses dias, não tinha pediatra no posto. Aí, o que é que acontece? Quando não tem um pediatra no posto, quando não tem um clínico no posto, qualquer coisinha que o povo tem vai pra onde? Pra emergência, chega lá a emergência super lotada. Por quê? Porque as bases, né, que seriam os postos de saúde, são as UPAs. Não funciona corretamente. Tá? Tem uma outra cidade ali que fez uma UPA. Tá lá um monte de sala vazia, já a poeira comendo. Sem atendimento, sem equipamento. Dinheiro foi pra onde? Né? Agora, o que a gente precisa fazer, era deixar o Brasil nas mãos de pessoas honestas, pessoas que querem fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, se eu fosse presidente desse país, a primeira coisa que eu ia cortar era 95% do salário dos deputados. Ia começar logo por aí. Pra que peste um deputado que quer mais 240 mil reais? Né? Pra ir uma vez ou outra. Pra ganhar auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê. Quando você vai olhar, tem uma fortuna na mão de um deputado, de um senador, de um candidato qualquer. Tá? O problema é esse. É que o Brasil tem muito dinheiro e tá sendo mal investido. Aí eu entrei aqui num blog chamado Conversa Afiada, que é do Paulo Henrique Amorim. Meu irmão, só tem puxa-saco da Dilma. Sabe? Defendendo cunhas e dentes essa ladrona. Meu amigo, acorde pra Jesus que o que ela tá fazendo hoje, o seu filho amanhã, vai precisar e não vai ter. Tá? Aí, quando eu fui olhar os comentários, só tem puxa-saco da Dilma. Aí eu coloquei um comentário lá, falando que ela se desviou de perguntas, que ela é a favor dos corruptos, que ela se beneficia disso. Né? E coloquei mais outras coisas, aí tá lá, o seu comentário está aguardando moderação. Nos comentários não tem nenhum comentário que seja contra a presidente. Provavelmente os outros, como eu que comentaram, não foram expostos. Né? Lógico que eles não vão expor. Lógico que eles não vão colocar nenhum comentário, nem permitir que seja comentado alguma coisa contra. Né? Por interesse. Eu só espero que vocês paguem caro e passem pelo que a gente passa aqui. que enquanto vocês estão lá acobertados, né, pela política, vocês não estão nem aí pro povo. Agora, quando o calo aperta no pé da gente, a gente sabe onde dói. Tá? A saúde pública mesmo tá um caos. Por que que a Dilma não usa o SUS quando ela foi fazer o tratamento do câncer? Usou o sírio libanês? Por quê? Porque um dos melhores hospitais que tem no Brasil usa o SUS. Usa uma porra que usa, rapaz. Né? Ah, porque o Mais Médicos vai resolver. Resolva o problema da saúde faltando médico. Abra mais escolas de medicina que tem dinheiro pra isso. Tá? Diminua o tempo da graduação de medicina. Coloque a medicina em tempo integral, horário, os dois horários de estudo. Diminui o tempo de estudo pra quatro anos. E faça a medicina sem vestibular. Garante que resolve o problema. Agora com uns pantinhos protocolozinho besta pra dificultar a vida do ser humano, rapaz. Eu vou entrar em medicina. Eu já fiz uma graduação em saúde e agora eu quero outra. E eu quero medicina e eu vou passar. Tá? Mesmo com essa porcaria desse ENEM que é dois dias de prova exaustos. Sabe? Você chega no final da prova tá morrendo de dor de cabeça com o pescoço doendo de passar quatro horas e meia, cinco horas e meia fazendo uma prova pra você tentar entrar em medicina. Agora, como é que você vai entrar em medicina por uma faculdade pública com um ensino de qualidade do jeito que tá? Uma porcaria. Até as escolas particulares mesmo tão uma merda. Que eu particularmente já fiz prova concorrendo com pessoas que estudaram em escola particular e eu toda a vida estudei em escola pública e eu me dou bem melhor que eles. Tá? O estudo tá uma merda. Tá bom? Então vamos parar pra pensar em alguém que quer resolver o problema da saúde do Brasil, da educação do Brasil, da segurança, do meio ambiente que tá uma porcaria, um monte de estrada esburacada, obra mal feita, tá? Já vi aqui na minha cidade vizinha que muitos acidentes aconteceram porque uma duplicação da BR nunca foi concluída. O lugar onde era pra ser plano eles inclinaram, aumentaram a estrada no que era pra ser aplanado. Diminuíram, fizeram baixada e tem carreta caindo pra tudo que é lado, matando gente, causando acidente. E o dinheiro foi pra onde? Pro meu bolso que não veio. Tá? Então o Brasil precisa acordar o povo precisa acordar antes que seja tarde. Então a hora é agora, a hora da eleição é a hora da gente escolher quem presta. Tá bom? Pesquisa aí e vote consciente pra conseguir melhorar boa parte dos problemas do Brasil. Tá bom? Um abraço pra vocês, até a próxima. tchau, 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 tchau Obrigado.